Música Código de Processo Civil para o Concurso de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo de acordo com o edital publicado em 19 de dezembro de 2017. Este áudio é uma colaboração do seu futuro amigo de trabalho Antônio do Tribunal. Utilize este áudio para fazer as revisões da letra da lei enquanto estiver fazendo os afazeres domésticos, indo trabalhar, ou até mesmo enquanto estiver trabalhando. Assim você ganha tempo e sai na frente de seus concorrentes. Não subestime seus concorrentes. Utilize-se de todas as ferramentas para destruir a prova. Acredite! Você é capaz! Direito Processual Civil, com as alterações vigentes até a publicação do edital, Artigos 144 a 155, 188 a 275, 294 a 311 e do 318 a 538, 994 a 1026. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Capítulo 2 Dos impedimentos e da suspeição Artigo 144 Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1 – Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2 – De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3 – Quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4 – Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 5 – Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6 – Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7 – Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8 – Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9 – Quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. § 1º Indicador ordinal masculino. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3º O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz. 1 – Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2 – Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3 – Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha feita até o terceiro grau, inclusive. 4 – Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1º O indicador ordinal masculino. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1 – Houver sido provocada por quem a alega. 2 – A parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta a aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de quinze, quinze, dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. § 1º O indicador ordinal masculino.Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de quinze, quinze, dias, apresentará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido. 1 – Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. 2 – Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la a. § 5º Acolhido a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Art. 147. Quando dois, dois, ou mais juízes forem parentes, com sanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo o impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição 1 – ao membro do Ministério Público 2 – aos auxiliares da Justiça 3 – aos demais sujeitos imparciais do processo § 1º O indicador ordinal masculino A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. § 2º O juiz mandará processar um incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15, 15, dias e facultando a produção de prova, quando necessária. § 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo O indicador ordinal masculino. Será disciplinada pelo regimento interno. § 4º O disposto nos parágrafo ou parágrafo 1º e 2º, não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. CAPÍTULO 3 DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA Art. 149 São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. SEÇÃO 1 Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Art. 150 Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Art. 151 Em cada comarca, seção ou subsessão judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Art. 152 Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. 1 Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2 Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3 Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4 Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto. a Quando tenho de seguir à conclusão do juiz. b Com vista a procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. c d Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. d Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. 5 Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6 Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. § 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. § 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará a substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Artigo 153 O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. § 1º O indicador ordinal masculino.A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. § 2º Estão excluídos da regra do caput. 1 – Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2 – As preferências legais. § 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. § 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de dois, dois, dias. § 5º § 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça. 1 – Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de dois, duas, testemunhas, certificando no mandado ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2 – Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3 – Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4 – Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5 – Efetuar avaliações, quando for o caso. 6 – Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. 5 – Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5, 5, dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. 5 – Artigo 155. 5 – O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando 1 – Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a questão subordinados. 2 – Praticarem ato nulo com duro ou culpa. Livro 4 Dos atos processuais TÍTULO 1 DA FORMA, DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS CAPÍTULO 1 DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS SEÇÃO 1 DOS ATOS EM GERAL Artigo 188. Os atos e os termos processuais o independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1 – Em que o exija o interesse público ou social. 2 – Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3 – Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4 – Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1 Indicador ordinal masculino. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Quando for o caso. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Seção 2. Da prática eletrônica de atos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta sessão aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Artigo 198. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Seção 3. Dos Atos das Partes. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a Constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrasoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado lançar nos altos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Seção 4. Dos Pronunciamentos do Juiz. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1 Indicador ordinal masculino. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença e o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, oifinha a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extinga a execução. Parágrafo 2 Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 3 São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acordam é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1 Indicador ordinal masculino Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a emenda dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Seção 5 Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Artigo 206 Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Artigo 207 O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. A parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Artigo 208 Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Artigo 209 Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não poderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1 Artigo 211 O indicador ordinal masculino. Serão concluídos após as 20, 20, horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2 Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3 Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei de organização judiciária local. Artigo 213 A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24, 24, horas do último dia do prazo. Parágrafo único O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214 Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se 1, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2 2, a tutela de urgência. Artigo 215 Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 3, os processos que a lei determinar. Artigo 216 Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2 Do lugar Artigo 217 Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3 Dos prazos Seção 1 Disposições gerais Artigo 218 Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1º Indicador ordinal masculino. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. § 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente abrigarão a comparecimento após decorridas 48, 48, horas. § 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5, 5, dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. § 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219 Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220 Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. § 1º Indicador ordinal masculino Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. § 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221 Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. Artigo 222 Na comarca, sessão ou subsessão judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até dois, dois, meses. Parágrafo 1 Parágrafo 2 Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223 Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1 O indicador ordinal masculino.Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2 Verificada a justa causa, o juiz permitirá a parte e a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224 Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1 O indicador ordinal masculino.Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forem se for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2 Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 3 A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225 A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226 O juiz proferirá 1 Os despachos no prazo de 5, 5, dias. 2 As decisões interlocutórias no prazo de 10, 10, dias. 3 As sentenças no prazo de 30, 30, dias. Artigo 227 Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Artigo 228 Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1, 1, dia e executar os atos processuais no prazo de 5, 5, dias, contado da data em que 1 Houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. 2 Tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. § 1o Indicador ordinal masculino. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. § 2o Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da justiça. Artigo 229 Os lites consortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Indicador ordinal masculino. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois, dois, réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230 O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231 Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. 1 A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. 2 A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 3 A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. 4 O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5 O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6 A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 7 A data de publicação, quando a intimação se der pelo diário da justiça impresso ou eletrônico. 8 O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. § 1 Indicador ordinal masculino. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. § 2 Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. § 3 Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. § 4 Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ou juiz deprecante. Seção 2 Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1 Indicador ordinal masculino. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei. § 2º Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Artigo 234. Dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. § 3º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à sessão local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4º Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. § 5º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. § 1º Indicador ordinal masculino.Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de quinze, quinze, dias. § 2º Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até quarenta e oito, quarenta e oito, horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o § 1º, se for o caso, o Corregedor do Tribunal ou o Relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em dez, dez, dias, pratique o ato. § 3º Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em dez, dez, dias. TÍTULO 2 DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 236 Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. § 1º Indicador ordinal masculino.Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da sessão ou da subsessão judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. § 2º O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. § 3º Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237 Será expedida a carta 1, de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2º Do artigo 236 2, rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. 3, precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. 4, arbitral, para que órgão do poder judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. CAPÍTULO 2 DA CITAÇÃO Artigo 238 Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Artigo 239 Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º Indicador ordinal masculino.O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supra a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de 1 – Conhecimento, o réu será considerado réu. § 2º Execução, o feito terá seguimento. Artigo 240 A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz-lhe dispendência, torna litigiosa coisa e constitui em moral devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei no 10.406, de desde janeiro de 2002, Código Civil. § 1º Indicador ordinal masculino.A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10, 10, dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. § 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1 indicador ordinal masculino.aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1º Indicador ordinal masculino.Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. § 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. § 3º. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. § 1º. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. § 1º. De quem estiver participando de ato de culto religioso. § 2º. De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7, 7, dias seguintes. § 3º. De noivos, nos 3, 3, primeiros dias seguintes ao casamento. § 4º. De doente, enquanto grave o seu estado. Art. 245. Não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. § 1º. O indicador ordinal masculino.O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. § 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5, 5, dias. § 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2º. Se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. § 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. § 5º. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Art. 246. A citação será feita 1º. Pelo correio 2º. Por oficial de justiça 3º. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório 4º. Por edital 5º. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei § 1º Indicador ordinal masculino.Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2º. O disposto no § 1º Indicador ordinal masculino.Aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3º. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto 1, nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. 2, quando citando for incapaz. 3, quando citando for pessoa de direito público. 4, quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. 5, quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá-o citando cópias da petição inicial e do despacho do juízo e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º. O indicador ordinal masculino. A carta será registrada para entrega ou citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2º. Sendo ou citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com o poder e-se de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3º. Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. § 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá. 1. Os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. 2. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução. 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, a audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. 5. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. 6. A assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar-o citando e, onde o encontrar, citá-lo. 1. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contra-fé. 2. Portando por fé se recebeu ou recusou a contra-fé. 3. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a após no mandado. Artigo 252. Quando, por dois, duas, vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1 Indicador ordinal masculino. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, sessão ou subsessão judiciárias. Parágrafo 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contra-fé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10, 10, dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita. 1 – Quando desconhecido ou incerto o citando. 2 – Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. 3 – Nos casos expressos em lei. Parágrafo 1 Indicador ordinal masculino. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2 No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se frutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Artigo 257. São requisitos da citação por edital. 1 – A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. 2 – A publicação do edital na Rede Mundial de Computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. 3 – A determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20, 20, e 60, 60, dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira. 4 – A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da sessão ou da subsessão judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5, 5, vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Artigo 259. Serão publicados editais. 1 – Na ação de usucapião de imóvel. 2 – Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. 3 – Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos. Persista, não desista. Vai valer a pena. Acredite. Um grande abraço do seu futuro colega de trabalho, Antônio do Tribunal. Sucesso.